Eu sou. Eu sou Simon. Você está lá? Bem... Não, não... Mas... Eu acho que você está preocupado com o trabalho até agora. Eu estou preocupado com o seu nome. Eu acho que é o que eu estou preocupado com o seu nome. Eu acho que depois de ter um nome, eu não sei se você é o que você está. Eu não sei se você está preocupado com o seu nome. Mas... Eu não sei. Eu não sei. Você é o seu nome. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Por isso... Você não sabe. Eu vou ter que ver o exército afim. Eu acho que... Eu acho que o General Resource está ocupada. Eu acho que o maior estado de um exército que está ocupando. Eu não sei. Eu acho que o exército afim para que o exército afim seja o exército afim. E aí Tive o que você fizer antes de fazer o avião. Countdown. Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Engenho start. Two. One. Lift off. Booster ave. Dando. Primeiro. Dando. Tempor networks. Forrestles. Furdo Bar. business. Focus. • Percursos. Statue regrind persons. We're standing for trifone. Trifone economy. それはむ né? Boa 9 O 9 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL